A Beleza Guardo teu tesouro, joia marrom, raça como nossa cor, nossa linda juventude, página de um livro bom. Pois é, estamos aqui, programa Questões de Fé, um grande abraço a todos vocês. Hoje, sábado, ao vivo, aqui na TV Horizonte. Domingo, às 9 horas da manhã, um abraço ao pessoal da Rádio América. Domingo, às 9 horas da manhã, vai também este programa no ar. E na TV Horizonte, ele volta a repetir, a reprisar, na quarta-feira, às 21h30. Vocês viram a música inicial hoje, não foi aquela música de abertura que tem sempre. Porque hoje nós vamos fazer um programa especial, agora estamos chegando ao fim do ano. E já pensando na Jornada Mundial da Juventude 2019, no Panamá, a gente começa a falar um pouco sobre jovens. Por isso, aqui conosco também, nós temos os jovens, antes de mais nada, a Mariane também é jovem, né Mariane? Bom dia, padre. Ela vai ler as participações a partir do terceiro, sei lá qual bloco. Depende das participações que vocês mandarem, né? Aí temos também os jovens que vão participar do programa de hoje. Eles vão falar mais do que eu, porque o programa é deles. Camila Cristina, da paróquia São Domingos em Contagem. Bom dia, Camila. Bom dia, pai. E Samuel Costa, da comunidade católica Shalom, e apresenta aqui na TV Horizonte, o programa Essa Juventude. Bom dia, Samuel. Bom dia, padre. Obrigado pelo convite. Tá bom. Bom, antes de falar do programa, nós temos que falar também da campanha dos devotos, Nossa Senhora da Piedade, campanha da arquidiocese, vocês sabem. Além da parte cultural, assistencial, também a preocupação com a construção da Catedral de Belo Horizonte. Você participa desta campanha Faço Parte pelo telefone que está aí no seu monitor, 3319-6111. 3319-6111. E os que participarem do programa, como sempre, todos os sábados, serão dois sorteados. Cada um deles vai levar uma bíblia com zíper. Fala aqui que é com zíper, vai dizer que é bonita, viu? Depois, três livros. Um sobre a juventude, um de Santa Terezinha, que também é jovem, né? E outro sobre os pais de Santa Terezinha. Eu não sabia. São Luís e Santa Zélia. Nem sabia que os pais de Santa Terezinha, do menino Jesus, tinham sido canonizados. Olha aí, tô aprendendo. Um CD de refrões orantes, que são aquelas músicas que alguns cantam antes das celebrações. Cortesia da Livraria Paulos, que está sempre aqui conosco. E você pode visitá-la lá no Edifício Maleta, Rua São Paulo. Rua da Bahia, desculpem. Rua da Bahia. E a edição deste mês da revista Faço Parte. Participe. O telefone é 3469-2531, Código Diário de Belo Horizonte, 31. O facebook.com barra questões ponto de fé, sem acento. O whatsapp, 996-428-473. E o e-mail, questõesdefé, arroba, tvhorizonte.com.br. Olha, essa semana eu me senti quase obrigado a comentar um pouco sobre a visita, essa visita do Papa. João Paulo II já tinha visitado Mianmar, mas o Papa Francisco resolveu também visitar dois países do sul da Ásia. Pouca repercussão, principalmente nos meios de comunicação do Brasil. E por isso, talvez, é um pouco importante a gente falar um pouco desta visita e um pouco a situação daquela região do sul da Ásia, chamada também a região de Bengala. Esses dois países são vizinhos. O Papa visitou, saiu de Roma domingo à noite, chegando segunda-feira em Mianmar. E depois, na quinta-feira, ele foi para Bangladesh. E hoje volta para Roma à tarde, depois dos compromissos durante o dia. Que países são estes? São países muito pobres. Para vocês terem uma ideia, o produto interno bruto da renda per capita, produto interno bruto mais per capita, né? O produto interno bruto é a soma de toda a riqueza de um ano de um país. É muito baixa, mas isso não importa muito. Mas quando chega a renda per capita, é muito baixa. São quatro vezes menos do que a renda per capita dos brasileiros, que já não é grande coisa. Então, a deles é quatro vezes menos. No entanto, é o lugar onde há a maior concentração de pessoas em toda a Terra. São 900 pessoas por quilômetro quadrado. Mianmar, o primeiro país que o Papa visitou, saiu de um governo militar faz pouco tempo. E esse governo militar fez várias coisas e algumas delas um pouco autoritárias, um pouco ou bastante autoritárias. O Papa chega num país com muitos conflitos internos. A comunidade católica não chega a 2% da população. E Mianmar é um país dominado pelo budismo, 90%, 98% parece que a pesquisa, os dados de 2014 são adeptos ou budistas. E lá existia uma comunidade cujo nome é, eu tenho aqui, Ruangas. Ruangas é esse nome, mas o que aparece nos jornais é Ruangias. Ruangias é um nome complicado, né? É uma comunidade étnica de muçulmanos de origem sufista. Esta comunidade migrou, para vocês terem uma ideia, no último ano, nesse ano agora de 2017, 617 mil saíram de Mianmar expulsos para se refugiar em Bangladesh. Mianmar é budista e Bangladesh é 90 e tantos por cento de islâmicos. E esse grupo étnico é islâmico e os budistas em Mianmar não os querem lá. Mas além da expulsão, houve muitos atentados aos direitos humanos. Eles não podem ter emprego, não podem ter nada, na verdade. É uma situação extremamente difícil. É o grupo minoritário considerado pela ONU como um dos mais perseguidos do mundo. E naquela região, inclusive, era proibido falar este nome. Este nome é difícil, que eu também não falo, não é porque seja proibido, porque eu não sei falar. Mas lá é proibido falar por questões diplomáticas. Porque o governo de Mianmar não permite. E quando chegou em Bangladesh, o Papa Francisco, na quinta-feira, ele se reuniu com representantes deste grupo e falou pela primeira vez, lá em Mianmar não, mas em Bangladesh, falou este nome desse grupo e disse que pedia perdão em nome de toda a humanidade por todos os atentados aos direitos humanos que aquele grupo tinha sofrido. O Papa falou isso porque todo mundo estava esperando o que ele iria dizer ao governo de Mianmar a respeito dessa injustiça enorme. Aí o Papa não falou naquele país, mas acabou falando em Bangladesh logo depois de ter deixado Mianmar. Foi registrado, vocês podem pesquisar em toda a mídia mundial, a importância dele ter falado isso porque chamou a atenção do mundo de que esta perseguição é injusta e ela não pode realmente acontecer com nenhum povo, nenhuma cultura, nenhuma religião, nenhuma etnia. Muito bem, o fato do Papa Francisco ter ido a esses dois países, digamos assim, esses são lá no fim do mundo, desconhecidos, extremamente pobres, porque também Bangladesh é extremamente pobre, porém melhorou muito ultimamente do ponto de vista do país, mas da distribuição de renda interna também é muito atrasada, é pior ainda do que o outro, do que Mianmar. Então o Papa indo nesses lugares, mais uma vez demonstra o pontificado do Papa Francisco como fazendo esta opção preferencial pelos pobres, não só nas categorias dentro de uma cultura, de uma civilização, de um país, dentro de uma comunidade, mas também dentro de toda a humanidade, buscando aqueles países que estão de fato na periferia do mundo. Naturalmente, o grande objetivo da viagem, esse é o objetivo, digamos assim, social para a mídia mundial, mas o grande objetivo mesmo, para nós internamente, é confortar os cristãos minoritários naqueles dois países e que também sofrem muita discriminação. E parece que o resultado foi muito positivo, porque em todas as celebrações, o entusiasmo dos fiéis, 100 mil pessoas em Bangladesh, a receptividade foi fantástica, e curiosamente o altar e as coisas que cercavam a visita do pontífice, eram tudo muito simples, porque eles não têm dinheiro, né? Feito de bambu, feito com cordões, aquelas coisas que a gente fazia lá na roça, no interior, quando fazia festas, né? É a mesma coisa que está acontecendo lá, mas há um entusiasmo, há uma alegria, há um conforto de serem visitados pelo seu pastor maior. Voltamos daqui a pouco, segundo bloco, Questões de Fé. Fé.